Música Rapaziada, aquele avizinho rápido, dia 13 do 8 a gente vai fazer o primeiro racha do Brasil Vai se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua, não vai ser largada parada Os carros já vão vir andando 80 por hora pra correr 300 metros Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai direto em contato Mano, esse evento vai ser muito bom Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente Então qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo Música E com uma Porsche maravilhosa que a gente começa, rapaziada, na moral Esse vídeo tá épico, só passou carro monstro Só passou carro monstro, só carro bom, a gente foi em choque Sério, bagunça da hora pra caralho, assiste até o final, vale a pena E se inscreve no canal quem não for inscrito, cara Muita gente assiste e não se inscreve Aí acaba perdendo mesmo um monte de vídeo da hora Então vai lá, é só se inscrever, ativa o sininho se gostar E é isso, tamo junto, bora pro vídeo E é isso, tamo junto, bora pro vídeo E é isso, tamo junto, bora pro vídeo Eita porra! Eita porra! Eita porra! Nossa, essas pincinhas verde-limão! Eita porra! 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 Qual que é o motor dela? Seis cilindros, 24 válvulas turbo! Boa! Originalzinha? Não. Para... Estar com as maldades! Ah! Será que não é porque ela desliga só quando está parado? Não! Olha, isso aqui é um antidóido que fica piscando aqui no painel. Começa a fazer loucura. O carro não chama atenção não, as crianças. É. Você tá noido, mano. Que carro maravilhoso, velho. Qual que é o seu Instagram? Lando Bianchi. Acho que é isso. Minha mulher é que bonita. A gente vai deixar aqui embaixo, ó. Segue ele pra ver os carros dele. Só tem carro branco. Dessa vez é que eu vou aparecer botando minha cara aqui porque, cara, que tesão de carro. É a primeira vez que eu ando numa M, meu. Eu não tenho palavras, mano. Eu não tenho palavras, cara. Que carro sensacional, velho. Vou até pôr a cara aqui hoje porque, cara, que carro sensacional. Que carro sensacional. Ó, uma brava, velho. Quis tirar a racha com ele, mano. Que dó, né? Uma maranha, velho. Que dó. Ah, eu vi. Ele deu pipoca aqui. É uma loira, velho. É uma loira, velho. Falou? Ela que tinha a S3. Tava bem aqui todo mundo. Ah, cara. Aí pegou o GTA azul. Tava pau de carro. Foda. Rapaziada, pra quem não conhece, aquele é o Thiago Vasco que tava na BMW. Agora eu vou fugir de cabeça, mas eu acho que é uma 320, que tá com body kit e motor 2JZ. E se eu não me engano, também são 700 cavalos de roda. Olha, o Matheus do Race 1200 gravou, mano, um racha animal com esse carro. Então vai lá, veja, japonês. Coloca aqui a capa do vídeo do Race 1200 gravando o 2JZ, mano. Na alta tensão. O Vasco montou, montou, né? Entre aspas, a maioria das coisas ali. Com muito bom gosto, mano. Preparação top do carro animal. Imagina, ó. BMW com motor de Supra. Quer dizer, hoje em dia é o Supra que usa motor de BMW, né? O mundo gira, não é mesmo? É, é mesmo, né? Opa! Deu! A cera mais é a época do vídeo, Viago. Tá vindo um 2JZ, de boa, 3 quilão. Aí vem um cortador de grama com 19 kg de torque. Perrando igual um louco. Puta que paria! É muito bom a Avenida Europa. O carro é zero, velho. E ai que o carro tá vai viresseıyorlar. De novo, palhaço! Olha a cara, van! A CIDADE NO BRASIL E provi Vai me provi Ai ai Opa! Opa! . . . . . . . . Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Oxe, o nome do carro é Interlagos Tá escrito Interlagos na frente do carro E eu não tô nem zoando Opa! 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 O daquilo já veio assim Já veio lá debaixo Ele já foi assim O daquilo já Não, 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 não. É o cachorro, o cachorro vai voar, o galerário vai voar. Boa pistola, boa! Saca! Eu vou mandar aquela linda, o cachorrinho! Let the dogs out! Ah, busão! O que? A3i Fid RS3 Nu? Oh, o cachorro está frio lá em cima! Bem dia! Os carros são muito responsáveis, ninguém trabalha no dia! Domingo ninguém vai me ver! Você veio trabalhar! Perdeu a hora e não foi ligado! Desculpa aí patrão! Para agora velho! É doido! Caralho, a Dodge Ramer Ranger! Olha! Rapaziada, comenta aí, qual dessas duas caminhonetes vocês teriam? A Ranger ou a Dodge Ramer? Eu vou na Dodge Ramer! Rapaziada, comenta aí! Foi! larda Runningом Não pode levar uma distorted part fourras, carreira e cur致ando oopy-boobão, fleira e incluso pela caminhonetes. seidätte sem gra hardest, meu amor! Ora da camerão digital, não conhece sua 5G dele agora! Da Bat такая afectada está em 아이�idão! Fino de три gigante! Singou em onze Radar em Pânheads essa é a Scalade não é? Nossa achei feia demais, parece uma caixa de sapato e não é? não, não é? não é? não é? não é? estava esperando chegar vamos lá vamos lá Música